Pura, pura chantagem, pura, pura chantagem Você é livre como o o o a, não é de mim e de ninguém D-d-d-ni, ninguém, d-d-d-ni, ninguém, d-d-d-ni, ninguém, 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 ninguém Pura, pura chantagem, pura, pura chantagem Sempre a tua maneira, eu te quero mesmo que não queira Pura, pura chantagem, pura, pura chantagem Você é livre como o o o a, não é de mim e de ninguém D-d-d-ni, ninguém, d-d-d-ni, ninguém, d-d-d-ni, ninguém, 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 ninguém Pura, pura chantagem, pura, pura chantagem Você é livre como o o o a, não é de mim e de ninguém Din 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 forgotten noticed